A vida não é feliz, sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá pra viver Sem você a vida não é feliz Sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá pra viver E aí, Merma, sem você? Sem você não dá pra viver Sem você não dá pra viver Sem você não dá Vai lá, Merma, vai Sem você não dá pra viver Sem você não dá Sem você não dá não dá pra viver tem outro filme? uma, toda pessoa uma dia sem você não dá não dá e ai Maria sem você não dá não dá pra viver não dá pra viver não dá pra viver sem você não dá não dá pra viver sem어�ř sem você não dá mas sem você não dá só olhar na água sem você não dá sem você não dá sem você não dá pra viver sem você na妳 não dá pra viver וח her namely sem você não dá pra viver Sem você, sem você, sem você, sem você, sem você, sem você, a vida não é feliz, sem você, sem você, agora vocês falam, o primeiro louvor de 2016, fala, o primeiro louvor de 2016,